Bom, mais um vídeo aí de carro com o professor Viegas, né, hoje sextou, voltando pra casa, às 5 horas o trânsito já tá complicado, né, tudo trancado, é mais sexta-feira, né, e tá passando correndo, assim, mano, não sei se vocês têm essa mesma sensação, né, mas parece que quanto mais velho a gente fica, mais rápido passam os dias, né, ou porque tá muito antarifado e realmente nem vê o tempo passar, né. Essa semana parece que era ontem que eu disse que era domingo e já tava indo pra trabalhar segundo. Eu achava que nunca ia conseguir ser um professor concursado, né, porque eu entrei no magistério naquela época, eu sou engenheiro, né, e naquela época podia, né, pegar contrato tendo curso superior em áreas afins, né, e aí eu me inscrevi pra dar aula de física, né, quando eu vi, eu já tava há 14 anos dando aula, né, como professor contratado, que vem e fecha 10 anos já que eu não estou como concursado, né. A partir daí a minha vida começou a mudar, porque, primeiro que como concursado, né, e aí eu, como professor de matemática, passei o concurso de matemática, eu pude escolher ficar só com a disciplina de matemática, né, que era um componente, né, que tem mais períodos, né, então, pegando mais períodos, tu pega menos turmas, né. E aí, então, a minha vida mudou depois que eu passei no concurso, né, pelo menos não enriquei, né, mas pelo menos eu não precisei mais ficar dando importância, né, porque aquela supervisora tinha aquela maldade do coração, né, de todo ano ficar atormentando os colegas, né, Infelizmente, colegas meus que continuaram sendo contratados e os novos que entraram continuavam tendo que escutar, né, ela dizendo aquilo todo ano, né, que os professores contratados seriam mandados embora, né. E aí, então, a partir daí eu fiquei dando aula, né, como professor concursado e tendo pelo menos essa tranquilidade, né, de que não seria dispensado e nem perderia o lugar para um concursado, né, lugar que eu estava há anos na mesma escola. Aí é muito triste, eu assisto estar há muito tempo numa escola e chega um professor concursado, é direito dele, né, está na lei e tudo, mas não deixa de ser triste igual, né. Eu, pelo menos, passei no concurso e não precisei tirar o lugar de ninguém, né, assumir o meu próprio lugar como professor na escola e tal. Mas isso acabou me dando a oportunidade, né, de vir trabalhar na Seduc, né. Eu, sendo professor contratado, seria mais complicado. Então, a partir do momento que eu passei a ser concursado, eu pude vir ter essa oportunidade de trabalhar na Seduc e, para mim, está sendo muito legal, assim, estou aprendendo muita coisa, né, uma experiência realmente diferente, né, de tu estar numa escola, né. A mesma coisa que dizem para as pessoas, ah, que dizem para os professores na escola, todo mundo deveria passar pela direção, né, para o cargo em direção, para ser diretor um dia. Eu digo a mesma coisa, talvez todo mundo teria que ter essa oportunidade de atual, pelo menos, um período, né, na Secretaria de Educação. Então, é isso. Eu queria só compartilhar hoje, né, com essa minha história aí e dizer que tudo é possível, né. Tchau, 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 tchau.